Policial, você gostaria de saber que a corporação está mais preocupada com você? Ia gostar de treinar mais suas práticas profissionais? Receber instrução no nosso estande virtual? Treinar artigo de defesa? Relembrar técnicas de mobilização? Utilização de algemas? Técnicas de uso progressivo da força? Desde outubro de 2015, a corporação vem realizando um programa de treinamento que engloba tudo isso. Até 2018, 5 mil policiais militares terão se especializado. Fique em QAP. Você será convocado. Fique em QAP. Fique em QAP. Fique em QAP.